Opa, e aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Filha do boi? Jogar aqui um Forzinha Motorsport 4 Simbora Aprimoramentos Não é que eu quero ir não, quero melhorar o pneu do carro Não é que não Também não é aqui, é aqui É o que eu tenho instalado Edu 3DX de salve meu nobre Eduzão, como é que você está? De boa? Edu 3DX diz daquele jeito Coloquei a outra memoria Joguei até agora pouco Voltou a dar nojo de novo Eita Você está falando que a... Você comprou? Da Gloy lá? Já chegou a memória? Edu 3DX diz Joguei por umas 3 horinhas Peraí, eu não entendi Se... É... Sua memória já chegou? Ou você... Tá jogando com a... Com a antiga ainda? Coloquei as outras memórias Boiei Edu 3DX diz Nada, sapora Tá vindo do Espírito Santo Vai chegar dia 20 Merda de Correios Eita Aí a dureza Aí complica a induzão Edu 3DX diz Rodou perfeito por 3 horas Ai, do nada Da nojo Vai entender Aí é dureza, hein Esquisito, né? Será que as memórias Não está com a dissipação Meio esquisita Porque, pô Às vezes quando ela esquenta Ela dá problemas Como é que está A dissipação de calor dela? O arrefecimento Pode ser o chip, né? O arrefecimento Porque o XMP, né? É o XMP que fala O overclock dela Que vem já O perfil dela Diz, diz Não é calor Não vai ser Um dos chips De memoria mesmo Aí complica, né, velho? Quando acontece isso A minha Memória que eu tinha, né? De 8 De... Quando eu tinha 32 GB Também de... Mas só que era A 2067, né? Uma das memórias Começou a dar defeito também E era o chip, cara Joado Inclusive Eu tô usando Ai, caramba Eu tô usando Estava usando Um exemplo A minha memória Da crucial balística Que eu tinha, né? É... Coloquei a 300 MHz, né? O básico dela Era 2067 Aí depois de um tempo, cara Eu comecei a usar 2667 de novo Aí começou a dar problema É... O que aconteceu? Levei pra arrumar, né? O cara fez a limpeza lá De boa, né? Aí coloquei de novo aqui, né? O... Um dos chips dela Estava... Estava... Não é que inchado Mas, tipo... Ah, só vendo aqui Ele falou pra mim Que tava... Tava meio descolado Um dos chips dela Da memória, né? Aí eu simplesmente... Ele falou que não era Com... Isso aí Quando acontece isso Era... Se a gente mandar pra garantia Mas como eu não tinha Não tinha mais garantia, né? Aí eu peguei Inclusive a memória Que tá aqui Que tá com problema, né? Aí eu deixei aqui Tô usando ele como chaveiro A memória Aí eu tô... Daí depois, né? Eu peguei e vendi a... Depois de um tempo Eu vendi elas, né? Vendi elas e... E meu cunhado E meu cunhado foi lá E me deu de presente Mais duas memórias, né? Aí eu fiquei com 32 gigas De memórias Da Glow, né? A Glow, né? É... Pelo que eu tô percebendo É uma marca boa, né? Veio com um chip bom E... Cetei 400... 4.000 MHz O certo dela... Do XBP dela É 3.200 Mas eu cetei 4.000 MHz E coloquei 1.4 de... De energia, né? No... No... Da memória, né? Aí deu certo, cara Tô usando até agora Até agora não deu problema Graças a Deus Inclusive Depois que eu cetei A memória, né? Pra... Pra esse barramento Ah, esse contact também Que eu mexi no tempo dela, né? Aí eu simplesmente Baixei uns aplicativos aqui Que... Que... Vê se a memória Tá rodando bem Não deu nenhum defeito Na memória E tô usando ela Desde quando eu... Desde quando eu comprei ela, né? Desde quando a memória veio Eu tô usando Menor... Acho que meu... O chip é Bedai Alguma coisa assim Dizem que é o melhor chip que tem Se as suas memórias Foram assim, Duzão O chip Você pode confiar Pode confiar Por a 4.000 MHz Ou 3.600, né? Mesmo ela sendo 3.200 Pode pôr 3.600 Sem mexer na voltagem Que ela vai suportar Pelo menos pra mim Deu certo Mas acho que depende muito Da placa-mãe também, né? E também depende muito Do processador Suportar o... O... A frequência, né? Pra mim deu certo assim Eita Mas é... Tomara que as outras Memórias que vieram aí, né? Tipo, que você comprou aí Rodem bem pra caramba Que pena que essas daí Que você comprou Junto com a... Com o kit, né? Deu ruim Nossa, tá muito alto o som, mano Diminhando aqui no painel Aqui, peraí Ei, caralho É, se você baixou o clock Mesmo assim Ele tá zoado Aí é... É o chip mesmo Manos Só pra vocês saberem Não sei se você está Trocando a mesma surpresa Que eu O Forza Motorsport 4 Tem mais gráfico Do... 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 Mais... Tipo, tá Tem mais desempenho Do que o... 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 O Forza Motorsport Novo, velho Pra mim Aqui no meu PC E olha Que eu tô jogando No Xbox Com todo respeito Tem mais Esse rilhado Do lado Que aqui Edu 3DX Dispou naquela fase Que só tá dando merda Hoje Derrubaram Minha moto Estacionada Entortou O vidão Ralou A manete De freio E o painel Eita, caralho Nossa Até pausei O jogo Velho Credo O que que é isso Velho Pode medir um pouco O áudio Aqui Tá muito alto Em rádio O que é isso Meu Deus Eita, caralho O que é isso É isso É isso Tem mais um pouco O que é isso 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 Complicado Eu, pelo menos a Deus, eu consegui arrumar um jeito de colocar o PC, o Xbox, a tela, e outra tela aqui, e o microfone É tipo assim, eu tava preso num cantinho, né? Agora eu consegui expandir meu quarto, quer dizer, minha mesa toda, pra conseguir não ficar apertado Tá beleza agora, velho Tá uma beleza agora o meu setup Sem contar que eu consegui fazer live na Twitch, na Trovo e na Kiki É... sem problemas, agora E aí 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 Para poder Para poder deixar meu jogo mais bonito Você puder me ensinar, cara Como que faz Né E será que a tradução, né Que eu instalei aqui no meu Para ter a legendas em português, né Só que vai funcionar no modo aniversário também Eu só comprei a DLC e não joguei ainda Edu3DX diz platina o jogo padrão primeiro melhor Entendi Não, eu não quero pular para o Japão no personal aniversário, tá ligado Eu só adquiri, ainda não joguei nada Tipo, joguei sim, né Mas tipo Edu3DX diz digo com as DLCS Ah, sim Eu queria Eu digo Será que a O que eu tô falando é que se a tradução que eu tô usando, né Ela também serve Para essa DLC nova, né Que eu adquiri Eu não quero, tipo, meter o pé logo Edu3DX diz termina a história principal Depois vai para Dragonborn Ah, beleza Então, a minha dúvida Deu uma falha de energia aqui, brutal Eu quero, eu quero para esse carro aqui, mano O new Fiesta, não Fiesta Z-Tex Sei lá Ah, o Ford K aqui também está aprimorado Eu quero pegar um Fiesta Para mim, para embagaçar Não Eu não quero Para garantir que o Ford Fiesta seja É Repetível Túnel Vamos lá Vamos lá Que legal Que legal Que legal Que legal Para poder instalar o Ford Fiesta Para poder instalar o Forza Motorsport 2020 23, né No caso Aí eu simplesmente Tipo, baixar de novo, né Porque Eu baixei de novo o Forza Horizon 5 O Forza Horizon 3 E o Forza Motorsport 7 Eu baixei de novo Lembrando, galera Que Essa live aqui Vai para o YouTube, tá Quando eu terminar de fazer a live aqui, né Então não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho, galera E Já dá o like Já pedi, né Para poder fortalecer E inscrever-se no canal Para poder fortalecer, beleza Estou fazendo live É Aqui na Twitch Aqui na Trovo, tá E Para você queira acompanhar minhas lives ao vivo Estou aqui Está aqui na descrição do Do vídeo aqui do YouTube, tá Jogando aqui o Forza Horizon Motorsport 4 No Xbox 360 E Lembrando, galera Para você que gosta de assistir minhas lives ao vivo Eu também jogo Grand Turismo, tá No emulador de Playstation 2 Né E a do Play 3 É que é o Grand Turismo 5, né Eu também jogo O do Play 3, tá E lembrando Lives aqui no canal Segunda A segunda praticamente, né Às vezes no final de semana Eu pego Eu pauso para poder Fazer Dar uma Um pulo na piscina lá No caso aqui Mas Pô É bem raro Às vezes no final de semana Sábado Domingo pode não ter live, né Porque Eu também Eu não sou Robô, né Eu tenho que Curtir um pouco a vida Mas é praticamente Segunda e sexta Vou ser bem sincero Segunda e sexta É garantido Beleza Lives aqui Vou começar Vou pegar Entre Duas horas, né Horário do almoço Vou ter às seis Ou Né Tem dois horários, né Ou eu pego Do Horário de tarde Ou à noite, né À noite depois da janta É lá Com as Com as Sete e meia, oito horas, né Aí Não tem hora para terminar E galera Eu estou fazendo Fazendo fora do horário Hoje, né É Mas O horário normal É esse aí, tá Que eu falei E tem lives soltos também No canal, viu Galera Lives soltos que eu falo Lives fora de hora Igual hoje, beleza De console Assim, galera Eu tenho um Xbox 360 só, tá No Xbox One Eu vendi Né Já faz um tempo Já Daí de console Eu tenho 360 E de emulador Eu tenho o Super NES E O Emulador De Playstation 2 E de Playstation 3 Beleza E nele eu jogo O Gran Turismo 4 E o 5 O 6 Ainda não consegui Configurar certinho Fica piscando a tela E ele fica ruim Pra mim E pra quem gosta Também, também Tô jogando O Forza Motorsport Novo, né Atual Mas tá meio bugadão Eu não consigo jogar Mais de uma hora Sem dor em minha cabeça, né Aí eu acabo Não jogando muito Um Forzinha também Eu jogo Um Battle of Duty Também eu jogo Call of Duty Inclusive Call of Duty Modern Warfare 2 Eu tenho que zerar Jogar até zerar, né E também o Vanguard, né Eu sei que já são jogos velhos Mas eu adquiri recentemente Por causa das promoções Que teve, né Aí eu vou Jogar pra zerar E Em breve, né Quando eu conseguir Uma promoção Zinha filé Eu vou pegar O Forza O O O O O O Modern Warfare 3 Também E hoje Tive uma Hoje parece que Teve uma 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 coisa boa Na internet, né Vi pelo Na internet aí Os canais aí Estão falando que Que a Microsoft Conseguiu, né Adquirir a Division Blizzard, né Finalmente O A novela acabou Mas que beleza, hein Show de bola Show de bola É Faz o X Edu 3DX Edu 3DX Disse tirar Pelo que rolou Com Starfield E a performance Do Forza 8 Eu não ficaria Tão empolgado Então, né Dá um medinho, né Duzão Dá um medinho Mas acho que Dizem que o Forza Motorsport Novo, né O Atual, né Dizem que Vai ser uma franquia, né Tipo assim Não vai Não vai ter mais O 9 Ou algo do tipo, né Parece que vai ser Atualizações Vai vir atualizações Atualizações Mas, pelo menos É o que estão dizendo, né Que vão ser Atualizados, né Eu ouvi dizer Não sei se é verdade Igual Igual Tem um jogo aí Que é de cartunesco, né Que é de Piratas, né Tipo É Eu não sei se é verdade Mas é Tipo assim Em vez de Lançar outro jogo, né Eles lançam Atualização Para poder melhorar o jogo Acho que é CFT O nome do jogo Não sei se é assim Que se fala Mas você compra o jogo Uma vez só E tem atualização Dele para sempre Opa Mano, cada carrão bonito Opa Vou pegar o AWD Com certeza Pegar esse Jeep Pegar esse Jeep Aqui, né Pegar o Jeep Ó Não cheguei a jogar Starfield Mas já que vocês estão falando Que tá ruim pra caramba Nem vou atrás Ou se Que é uma promoção Zinha filé Aí eu vou atrás Não vou nesse mesmo Esse carro mesmo É que o Skyline É muito rápido Eu tô Me perdendo Nas curvas Quero pegar um carro Que Mais sossegado É melhor É melhor É melhor De pegar Meu controle Original Logo Velho Esse aqui Ele é bom Mas tipo Ele não vibra O sistema de vibração dele É muito fraco Tem que mandar Arrumar meus A pilha Mesmo Eu não curti Eu não curti Muito a pegada Desse controle Aqui não Se contar Que ele é paralelo Né Os nossos Tem razão Viu Sobre Sobre O Starfield Eu não sei Mas Sobre o Forza Fiquei com o pé Atrás Viu Sobre Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto